Graças a Deus, depois de uma longa preparação para a semana de Pentecorte 2014, com jejum, oração, cerco de xericó, nós estamos prontos para iniciar essa grande semana desse ano. A partir do dia 1º de junho, se Deus quiser, a partir das 13 horas, nós vamos estar aqui com o Rosário, rezando o Rosário, com a banda, com o louvor, e às 16 horas eu vou dar início essa grande semana com a Missa de Libertação. Vamos ficar aqui na paróquia até na quinta-feira. Depois, na quinta-feira, depois do envio nos dado por Dom Sérgio da Rocha, nós vamos mudar para Otágua Parque, onde ficaremos dia 6, dia 7, dia 8. E aí você vai trazer uma vela no dia 6, eu vou consagrar o Pai. Uma segunda vela no dia 7, eu vou consagrar ao Filho. E domingo, dia 8, você vai trazer a terceira vela, eu vou consagrar o Espírito Santo. E no momento mais difícil, você vai acender e o milagre vai acontecer, porque é isso que tem acontecido nesses 16 anos de graça. Muitas graças, muitos milagres e muitas pessoas que estavam sentadas na sombra da morte, olhando para a cova, acenderam as velas de Pentecoste e conheceram a misericórdia de Deus. Então, vamos juntos mais uma vez celebrar Pentecoste 2014. Música 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 Obrigado.